Ela ressuscitou, Laura está vivíssima em 365 dias finais, mas já era de se esperar pelo final de 365 dias hoje, porque a gente sabe que não haveria por que haver um terceiro filme sem a Laura. O filme não ia se sustentar só com o máximo. Nesse vídeo, comenta então sobre o último filme da trilogia 365 dias e falo também sobre esse final ambíguo e aberto do filme, porque o filme começou lá desde o seu primeiro filme mal e também terminou mal. Ou seja, não tem como salvar nenhum filme dessa trilogia não. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, bem-vindos ao meu canal. E como se não bastasse para a Netflix lançar a continuação de 365 dias em abril de 2022, ela resolve no mesmo ano lançar logo o último filme da trilogia 365 dias finais. Colocar duas bombas logo seguidas no mesmo ano, acho bem arriscado, mas eu acredito que a Netflix estava querendo mesmo se livrar logo dessa trilogia, porque nem ela estava mais aguentando. E antes de prosseguir esse vídeo, eu gostaria de convidar a você se inscrever aqui no canal. Toda semana eu estou trazendo novidades de filmes e séries. E também é uma forma de você ajudar, apoiar o canal a se manter aqui na plataforma. Não se esqueça também de deixar o seu like logo no começo. Eu fiquei pensando até o porquê da Netflix ter aceitado a proposta desse filme em razão da problemática da romantização da violência. Esse é um traço que aparece em todos os filmes de 365 dias, aqui no último também, só que ficou mais escancarado no primeiro filme. Mas é aquilo, a Laura, ela sempre volta para o abusador. Aqui no terceiro filme, ela já aparece nas primeiras cenas com o máximo de novo. Ao pesquisar esse filme na Netflix, você vai encontrar que é um filme dramático, erótico, mas a gente sabe que ele passa bem longe disso. Ele está mais que um filme soft adulto, uma comédia, um terror sobrenatural. Sim, um terror sobrenatural. Eu digo isso porque era bem provável de a Laura conseguir sobreviver depois desse segundo filme. Mas sim, eu não sei como ela consegue e ela vai estar viva aqui nesse terceiro. E soft adulto, porque a gente sabe que o filme, ele não apresenta quase diálogos. Aqui nesse terceiro teve mais, bem mais do que o segundo. Mas é aquilo, foi mais para ter um certo contexto, para poder inserir cenas mais quentes. Até porque se o filme fosse só disso, não ia passar na Netflix, não ia ter como colocar na Netflix. Na verdade, a proposta do filme é, de fato, ser um filme adulto, disponível em uma plataforma legal e que permite a pessoas poderem assistir de forma, vamos dizer assim, tranquila, sem encher o computador de vírus. Para mim, esse terceiro filme, ele foi no mesmo nível do segundo, eu diria assim, um milímetro menos ruim do que o segundo, porque o segundo praticamente não teve nada de diálogo logo ali no início e aqui nesse terceiro, pelo menos, eles inseriram algumas palavras antes de colocar aquelas cenas que vocês sabem. Só que o final desse terceiro filme, eu não sei, acabou estragando o filme todo, porque eu achei até que, de repente, eles fossem tomar uma certa direção, quando estava faltando ali um minuto para terminar o final, eu pensei, será que é isso mesmo que eu estou pensando que vai acontecer? Algo surpreendente? Só que aí eu pensei, não, acho que eles não vão tomar esse direcionamento, porque nunca foi essa proposta desde o início do filme. E eu vou dizer o que eu pensei para vocês aqui no finalzinho do vídeo, quando comentar sobre o final. Porque o final, ele apresenta várias possibilidades para a gente e vai depender aí da perspectiva de cada espectador para conseguir escolher um certo final. 365 dias finais continua com a mesma problemática de ser um filme incoerente. Ele acha que o espectador é evidente, que ele consegue prever tudo o que já tinha acontecido antes e não apresenta de forma mais profunda como foi o desenrolar até chegar àquele fato. Na primeira cena, a gente vê a Laura lá no Vucu Vucu com o Máximo e o Máximo diz que ela ainda está em fase de recuperação, que é melhor ela descansar e tudo mais. Só que assim, a Laura parece estar em estado de saúde ok, porque ela, a gente sabe que aconteceu aquela tragédia e tal, que ela levou um tiro na barriga e não há nenhuma cicatriz ali. Ela parece perfeitamente bem. Então, poxa, poderia colocar pelo menos uma fisionomia de uma pessoa cansada. E não, não parece em nenhum momento que ela está em um estado de recuperação. Além de o filme também te apresentar uma cena e depois você já está em outra, sem nem ter finalizado direito aquele contexto. O Máximo também, ele é um vidente, ele sabe em todos os lugares onde a Laura está, onde ele pode encontrá-la. E o Nátio também, porque nesse filme ele vai reaparecer. E muitas coincidências vão acontecer para que a Laura, ela se aproxime do Nátio. E o que vai sustentar o conflito nesse filme é justamente esse triângulo amoroso. De quem será que a Laura vai escolher? O Nátio ou o Máximo? Sinceramente, para mim nenhum. Nenhum desses salva, não. Mas o filme fica levantando essas hipóteses. E claro, como eu falei, levanta essas hipóteses para sustentar suas cenas mais quentes. Inclusive, há uma cena aqui que durou quase 5 minutos daquilo explícito. Eu não posso falar aqui o nome. E para completar a farofa, eles inserem o Nátio aqui nesse terceiro filme de forma muito mal elaborada, porque tudo acontece de forma muito rápida. O Nátio, ele já está apaixonado por Laura. A Laura também já sente o mesmo por ele. Eu, por exemplo, no lugar da Laura, ficaria com medo diante de todas aquelas declarações de amor sem ter quase tido uma relação mais profunda com o Nátio, tendo visto ele poucas vezes. Mas, enfim, ela já está ali entregue para ele sem nem conhecê-lo direito. Porque a gente não pode se esquecer que ele mentiu para ela. Ele disse que era um jardineiro, mas na verdade ele fazia parte da Gangster. Então é isso, gente. A parte sem spoiler, eu vou chegando aqui ao fim, porque a gente sabe que a história, a trama, é apenas um pano de fundo para poder inserir as cenas mais quentes. 365 dias finais, e como o próprio nome sugere, é para ser o último filme. Mas o final desse filme me sugeriu uma sequência, mas parece que não vai ter. Então não entendi, foi nada. Agora falando sobre o final, sobre esse final ambíguo, o que eu acho que vai deixar aí muitos fãs da trilogia, as pessoas que gostam, porque é aquilo, né, gente? A gosto para tudo. Vai deixar os fãs revoltados, porque o final terminou em aberto. Eu gosto de final em aberto, mas, claro, em filmes muito bem trabalhados, muito bem elaborados, que não é o caso desse aqui. Então esse aqui eu esperava, de fato, um final fechado, o que não acontece. O final é a Laura voltando para o Máximo para comunicar que ela ia deixá-lo. Só que aí eu falo, gente, o cara está ali, ela sabe quem ela está se tratando, ela sabe que ela pode arriscar a vida dela ao conversar com o Máximo, mas ela faz essa questão. E é quando o Máximo diz a ela que tem que deixar a pessoa livre, porque aí se essa pessoa gostar de fato, ela volta. Uma frase bem duvidosa, porque a gente sabe tudo o que acontece em relacionamentos abusivos, porque muitas vezes a vítima acaba voltando em razão de toda manipulação que o agressor faz e que faz duvidar da própria capacidade da vítima e por ela se ver incapaz de seguir a vida sozinha, ela acaba voltando. Então foi uma frase bem problemática. E aí você pensa por um minuto, pelo menos eu pensei, qual é a direção que o filme vai tomar? Então a Laura vai terminar sozinha nessa praia. O Máximo vai sair e a Laura vai ficar olhando assim para o mar. Falei, caraca, ó. O filme terminou de um jeito inesperado e acabou dando essa reviravolta porque eu não esperava que pudesse acontecer esse final no filme. Mas aí ao mesmo tempo eu pensei, não, não vai acontecer isso no filme, gente. O filme nunca, parece que nunca teve essa proposta desde o primeiro filme. Não vai terminar desse jeito. Aí falei, ah, tem jeito. ela vai terminar voltando para o Máximo de novo e vai estragar o filme. Porque eu pensei, entre ficar com o Máximo e o Nátio, porque depois eu pensei, é, não tem jeito, ela não vai ficar sozinha, o filme não vai abrir essa proposta. Eu penso, é melhor ela ficar com o Nátio então, seguir esse rumo. E o filme acaba descambando porque ela fala que um dia o Máximo pode ser igual ao pai. Quando ela fala isso, para mim já ficou claro que então ela não ia voltar com o Máximo. Porque como que ela vai voltar com ele se ela diz que ele é uma pessoa ruim? Não faz sentido. Só que aí depois o Máximo fala, então você voltou o bonequinha. E aí depois disso o filme acabou ficando em aberto. Será que ela vai voltar mesmo para o Máximo? Porque ela sempre acaba voltando para ele. Então de repente, de fato ela pode voltar para o abusador. Outra questão que eu pensei é, será que de repente o Máximo não pode fazer algum tipo de mal a ela depois dessa frase? E se ela falar que não quer ficar com ele? Será que ele não pode prendê-la novamente? Porque o Máximo em algumas partes desse terceiro filme foi agressivo com ela. Falou de uma forma bem rude e tudo mais. Então a gente não sabe até que ponto o Máximo teria mudado para deixar ela assim livre no final do filme. Eu dei uma pesquisada e vi que no livro a Laura termina com o Nátio. Então possa ser aqui que o objetivo desse final seja tomar também esse direcionamento. Mas é aquilo. O final ficou com o final aberto e vai depender aí de cada um o que cada espectador vai esperar desse final. Para mim, no meu final, a Laura não vai ficar com nenhum dos dois porque o Máximo é um cara super tóxico que manipula muito a Laura e o Nátio, apesar de todas aquelas declarações que ele falou para a Laura, eu também não sei. Porque tudo que começa rápido também termina rápido. A gente deve até ficar assustada dessas pessoas que declaram amor à primeira vista. E além disso, o Nátio também mentiu para a Laura. Sabe? Então é uma coisa que para a gente sempre ficava com o pé atrás. A gente já não tinha sido fiel a ela. Então para mim, no final, ela vai terminar sozinha ali na praia, olhando o mar, olhando para o céu, sendo livre, seguindo a sua vida. E é isso. Mas esse é o meu final e eu sei que não foi essa a proposta do filme. Esse terceiro filme também não deu. Uma história péssima. Atuações de centavos. Assim, gente, a atuação também foi bem ruim nesse filme. Aqui logo no início, o Máximo, ele fala para o senhorzinho, ah, então pega seu cachorro e vai embora. O cachorro se referindo ao Nátio. Aí o ator que interpreta o Nátio faz aquela cara assim de malvado, de cachorro assim com raiva. E eu não me aguentei, gente. Eu comecei a rir. Meu Deus do céu. Para que isso? Meu Deus. E fora também algumas reflexões que os personagens vão apresentando para o espectador com aquele intuito de causar aquele impacto, de causar aquele momento filosófico, só que, pelo contrário, é para causar mais comédia do que um drama, do que uma reflexão. Se a proposta do filme sempre foi essa de ser um filme sem nexo só para ter cenas mais quentes, para que colocar frases de bichê para tornar um filme supostamente mais reflexivo. Para mim, o que dá para salvar desse filme é apenas as paisagens paradisícas. Isso só. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse final, qual foi a sua perspectiva e a gente se vê. Até o próximo vídeo.